3 daquelas coisas. E se mataram todos aqueles Ulceran, nunca vamos conseguir acessar o Data Center. Não dá pra passar por eles. Além de serem fortes demais pra um ataque direto. Dá pra procurar um povoado. Convencer caçadores a ajudar. Isso levaria semanas e a gente não tem todo esse tempo. Talvez seja melhor que esse foguete caia. Aquilo? Como? Vou dar um jeito. Espera aqui. Eloy. Só confia. Lá vai. Só preciso chegar até o foguete e pensar num jeito de fazer ele cair na bacia.